Os banqueiros corruptos, os políticos corruptos do PS, que estão atribuídos, são protegidos. Nós vemos que a imprensa de jornalismo de investigação no continente levanta grandes casos de corrupção. O Ministério do Público fez que investigue, pois aquilo é sucessivamente ativado e descreve o natural ébrico. Ora, a sustentação tem contribuído para o descalabro económico da economia portuguesa. Hoje estamos neste descalabro económico, que os ladrões de colorimporanho são protegidos por justiça. Nomeadamente pelos tribunais, e pelos tribunais superiores, que é o ponto de reféns da naçonaria, que é a organização à qual pertencem os grandes senhores do dinheiro. E então, a naçonada do Partido Trabalhista Português também se aplica à justiça, e a esses senhores magistrados e magistradas têm de ser saneados do Ministério Público e dos tribunais portugueses.